Porra, eu fui fazer o exame de... Esse exame de... De Covid? Não, não. Até eu quero fazer uma observação. Você vê. Eu quero fazer um desafio pra você. Desafio pra você, Vilela. Tá bom. Você postou... Você fez pôster tirando foto de vacina, não fez? Fiz, fiz, fiz. Foi bonito, né? Foi bonito. Vacina é uma coisa importante, né? Claro, claro. O exame de toque também é muito importante. Eu quero ver... Eu quero ver se você vai ter coragem de postar. Ah, você fez o exame de toque. Porque é importante, brother. É verdade. É importante. Está a dever. Eu tô a dever no quê? Fez uma promessa. O Oscar Maroni veio aqui. Você prometeu que ia deixar a sua esposa introduzir o dedo médio no orifício anal. Como você sabe se isso já não aconteceu? Porque você não contou a experiência. Tá, eu contarei um dia. Mas não aconteceu ainda. Mas isso é verdade. Ninguém posta... Ninguém posta. Ninguém posta. Eu tô fazendo um desafio aqui. Um desafio aqui pro pessoal. Quero dizer que é inteligência limitada. Não é em novembro? Que é novembro, novembro que é... Quero ver... Não, o exame de próstata é muito importante. Você postou foto tomando vacina. Quero ver agora. Tirar foto fazendo o exame de toque. Que é muito importante. Eu fui fazer o exame. O exame no ano passado. E aí? O exame de novembro azul. Eu fiz em agosto. Porra. Eu quis também. Então, meu escritório marcou. A gente tem que fazer. É muito importante. Tem que fazer. Homem que é homem tem que fazer. Depois dos 40... Doutor Wilson. Tem que fazer. Doutor Wilson. Não me liga mais. Ele falou de boca cheia. Doutor Wilson. Doutor Wilson. Doutor Wilson. Aí eu fui lá. Eu vejo o comercial do Itaú. Eu lembro dele. Sabe aquele comercial que o cara faz assim? Aí eu falo doutor Wilson. Aí o meu escritório marcou a parada. Eu fui no lugar. Meu irmão. Super sério. Mas eu nunca mais vou nesses médicos que tem 40 anos. 39, 42. Porque esse pessoal cresceu comigo. Discuta para você entender o que aconteceu. Quando eu entrei no consultório. Uma senhora muito educada. Muito educada. Seu Sérgio Balando. Seu bote um aventalzinho. O doutor já vai chegar. Ô, Vilela. Quando o doutor chegou. Ele tinha até uns 36 anos. 35 anos. Quando ele me viu. Sérgio Balando. Você está no meu consultório. Eu estou nervoso. Eu falei. Eu também. Sérgio Balando. Eu estou falando sério. Eu estou muito nervoso. Eu falei. Eu também. Ô, Vilela. O cara começou a botar uma luva. Ele começou a se transformar. É. Mandava muitas cartas lá para a porta dos desesperados. E você nunca me respondeu. Eu nem sabia. Nada como um dia após o outro. O cara botou um creme. Falou. Agora respira e ful. Falei. Ah, ah, ah. Mas, ah. Agora faz iê-é. Faz iê-é. Falei. Falei o quê? Faz iê-é. Falei iê-é. Eu nunca imaginei que ia fazer iê-é com o dedo no cu. Uma cuica. O cara tocando uma cuica. Nunca na minha vida, bicho. E o cara achando que, pô, que é normal. Brincar. Faz iê-é. Aí depois me chamou para o churrasco. Pô, vai ter um churrasco, Sérgio Balando. Pô, você ia lá, vai ser muito divertido. Eu fico imaginando eu chegando no churrasco e o doutor falou, lá, lá vem o Sérgio Balando.